Ok, acho que já me conseguem ouvir, vou tentar ser breve nesta apresentação, não do nosso conferencista, especialista da TMT, Privacidade e Cibersegurança, mas aqui só dizer-vos duas ou três palavras relativamente a este evento. E relativamente a este evento só para indicar que se trata de uma iniciativa, na sua gênese pensada pelo Pedro Félix, do Arquivo Nacional do São, que depois também contactou com os serviços aqui da Direção-Geral e, em particular, com a área que está sob a responsabilidade do Dr. Francisco Arbedo, relativamente a estas matérias, que têm a ver sobretudo com alguma da perceção e da necessidade de aprofundar o debate, aprofundar o conhecimento também da preservação digital. E preservação digital pensada não só na transferência de suporte, ou seja, aquilo que é essencial, essa é uma outra área diferenciada, mas também aquilo que é vulgarmente designado de nada ou digital. Ou seja, nós claramente termos perceção sobre aquilo que é essencial e pensarmos em termos de património digital. Esta não é a primeira vez que a Direção-Geral tem desenvolvido pelo menos um conjunto significativo de trabalhos, até de jornadas que já o fez e que, naturalmente, é uma área em aberto que nós gostaríamos de contar com a colaboração alargada, nomeadamente aqui vai-nos ser apresentado pelo Dr. João Ferreira Pinto, uma perspectiva também interessante desta matéria do ponto de vista da segurança dos dados, mas aquilo que é o nosso core essencial, que é o património cultural, a necessidade de olharmos com atenção para especificidades, para garantir o acesso continuado aos documentos digitais. Isto parece quase, diríamos, um lugar de senso comum, um lugar de senso comum na área da cultura, porque nós estamos habituados a olhar para os documentos, para a sua evidência, enquanto não só suportes da informação, mas claramente também pela informação que nos é transmitida. Temos alguma experiência desde as tabuinhas de argila, passando depois aos papiros, passando depois àquilo que foi o pergaminho, passando ao papel, tendo naturalmente uma ideia essencial, é que o património cultural não se vai esgotar no papel, não é um fim de ciclo relativamente a essa matéria, mas nós vamos continuar a produzir documentos, vamos continuar a produzir aquilo que são as evidências das nossas sociedades e a ter necessidade de prova dos documentos. E, nesse aspecto, é uma das características essenciais da área mais tradicional dos arquivos, mas que pode ser e é, certamente, alargada a outras áreas da cultura. E é um pouco sobre esta matéria, é um pouco com esta expectativa, que gostaríamos de, mais uma vez, ter oportunidade de aprofundar conhecimento, aprofundar também perspetivas e aprofundar aqui algumas outras iniciativas que estão a acontecer e que era significativo ter esta componente da cultura, ter esta componente daquilo que é essencial para a preservação e para o acesso continuado. Quer na área da cultura, quer na área da ciência, a abertura, e hoje cada vez mais, daquilo que é o acesso ao conhecimento e o acesso livre ao conhecimento como matéria essencial para o desenvolvimento. Esta tem sido uma outra linha particularmente significativa, que nós temos estado a tentar acompanhar, mas que, naturalmente, queríamos aprofundar e conhecer um pouco melhor. Melhor, agradecer a presença de todos, agradecer a presença, em particular, daqueles que nos vão apresentar perspetivas, formas de entendimento relativamente a esta forma de preservação da informação cultural e científica em formato digital. Eu, aqui, senti a necessidade de, claramente, do nosso ponto de vista, de introduzir cada vez mais esta noção que já está um pouco mais consagrada de património cultural. Eu não me atreveria a dizer património cultural digital, dizia património digital. E esta, claramente, uma das outras formas de entendimento. Naturalmente, que do nosso ponto de vista, estamos a falar de património cultural digital, estamos a falar de uma unidade que é necessário manter e que é necessário aprofundar e conhecer um pouco melhor, ver tendências, acompanhar reflexões que nos possam ajudar aqui, enquanto organismos do Estado responsáveis por esta área, termos uma perspetiva mais alargada e uma perspetiva de conhecimento mais aprofundado das tendências que hoje nós aqui vamos verificar. Esta intervenção já vai longa, já me alonguei mais do que o que pretendia e, de imediato, dava então a palavra ao Dr. João Ferreira Pinto para que pudesse nos apresentar o seu trabalho, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado. 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 Doutor. Escreva o som ao passado. Sim. Já fico aqui, só para não me conseguem ver. Certo. Deve ser... Esperemos que o som possa funcionar. Ora, é uma... É esta? Debaixo, para baixo. Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos. Muito obrigado por este gentil convite para participar neste encontro sobre preservação de património e informação cultural. É com imenso prazer que estou aqui a partilhar algumas questões que, do ponto de vista legal, me parecem, da minha experiência como advogado da área de direito digital e de proteção de dados, que me parecem recorrentes. Na verdade, apesar de não termos combinado, no fundo, toda esta temática se resume a informação digital e a documentos digitais. Na verdade, do ponto de vista legal e do ponto de vista de um advogado e do ponto de vista de redes sociais, motores de busca e de guarda de informação digital, existem muitas questões que se colocam hoje em dia e que constituem enormes desafios às organizações. Eu tive a oportunidade de colaborar durante muitos anos e acompanhar de perto um processo na área da justiça relacionada, precisamente, com a área digital, dignadamente um sistema de trabalho e documental de comunicação dos advogados e dos magistrados com os tribunais que conhecem bem, que é o Sítios, que começou com um projeto muito ambicioso do Ministério da Justiça que se chamava Ábilos, NET, com muitas incertezas, muitas dificuldades, com poucos recursos e com muito boa vontade. E, nessa altura, surgiu também a primeira legislação sobre documentos eletrónicos. O processo de transformação digital e de transformação organizacional que todos os processos de transformação digital acarretam trazem sempre muitos desafios. Questões como foram aqui abordadas, relacionadas com a custódia da prova, a veracidade dos documentos digitais, a autoria de determinados documentos, questões que hoje em dia estão relativamente estabilizadas, mas que há 10 anos, quando eu mais ou menos comecei a trabalhar, vinha full-time nesta matéria, colocavam muitas dúvidas, faturas eletrónicas, assinaturas eletrónicas e tudo o que diz respeito a toda esta temática do digital, haveria uma certa incógnita. Que fornecedor escolher, que garantias temos, quanto custa, funciona com os nossos sistemas e o que é verdade é que esta área da transformação digital é uma área que não é de futuro, é uma área de hoje em dia e que está muito presente nos nossos dias. Do ponto de vista legal, apesar de toda esta vivência tecnológica que todos nós vivemos, eu diria que, talvez vou chocar algumas mentes, mas muitos dos nossos legisladores nacionais e muitos dos nossos profissionais ainda têm uma mente analógica. O que é que eu quero dizer? Há ainda muitas pessoas que, apesar de utilizarem algumas ferramentas e tecnologias digitais, continuam a raciocinar do ponto de vista analógico. E quando passamos para o digital, passamos por uma outra dimensão. Não estamos a falar que seja uma dimensão melhor ou pior, porque a tecnologia sempre existiu. Aliás, eu dou aulas há muitos anos nesta área e costumo às vezes chocar os meus alunos que acham que são muito digitais, porque eu sou de marketing digital e ando sempre para as redes sociais. E às vezes falo de tecnologia que nos pôs na linha da frente desde o tempo dos descobrimentos. E isto era tecnologia. Hoje em dia olhamos para um barco ou uma caravela e é um barco velho, mas o facto de ter determinado tipo de tecnologia permitiu-nos levar à frente, além de todo o conhecimento científico que na altura se gerou. E hoje em dia, de facto, estamos mais ou menos perante os mesmos desafios. Se olhamos bem, este desafio do digital e estas questões da tecnologia e da técnica e da preservação da identidade e da prova, basicamente são os mesmos desafios civilizacionais que somos colocados há muitos anos. Por exemplo, uma área que eu trabalho muito e as pessoas às vezes nem sequer têm noção, qual é que foi a tecnologia que lançou a discussão moderna jurídica sobre os temas da privacidade e da proteção de dados pessoais? E as pessoas nem sequer pensam, pensam que é uma coisa muito avançada, que é a internet. Não, é uma tecnologia que já tem uns aninhos. E depois eu digo às pessoas às tantas, muitas tentativas, ah, então foi a fotografia. Não, é errado. Foi uma tecnologia fantástica que é o antepassado da fotografia que são os dagriótipos. E as pessoas nem sequer sabem, ainda não sei para tirar fotografias. E as pessoas pensam, mas quando é que essa tecnologia apareceu? Há 100 anos atrás. Mas o que é verdade é que nós temos evidências dessa tecnologia, como por exemplo no Santo Sudário, a mortalha de Cristo, a tecnologia de fixar a imagem em objetos através da luz. E portanto, nós estamos mais ou menos sempre a discutir os mesmos temas. Quando falamos em documentos eletrónicos e documentos digitais, temos um conjunto de desafios muito grande. Qual é que é a tecnologia estándar? Qual é que é a tecnologia que vai vingar? Isto responde aos requisitos legais. Quando estamos a falar em regras arquivísticas, em regras documentais, de gestão de documentação, temos um inúmero conjunto de regras que nos obrigam a preservar esta informação de uma determinada maneira, cumprindo determinados requisitos técnicos e requisitos legais, que depois se envolve numa teia complexa de temas regulatórios, temas de acesso aos documentos, documentos que são privados, documentos que são administrativos, são documentos denominativos, são documentos reservados, são classificados, são fontes abertas, quais é que são os prazos de conservação, quem deve ter acesso. E, quando estamos a construir um arquivo digital, eu permito-me trazer para esta área um princípio que existe hoje no Regulamento Geral de Proteção de Dados e que é um princípio que existe há muitos anos, que se chama Privacy by Design. Isto é, quando nós estamos a conceber estes sistemas, estas técnicas e estas tecnologias, que temos que ter, eu diria quase, uma perspectiva de Digital by Design. Isto é, temos desde o princípio que pensar numa série de desafios e temas legais, técnicos, tecnológicos, de custos, de recursos humanos. Hoje em dia, existe uma dificuldade enorme em encontrar profissionais para trabalharem com determinadas tecnologias porque não há ou porque as tecnologias estão ultrapassadas ou porque ficaram no passado e, portanto, é muito difícil encontrar esses técnicos e, portanto, quando estamos a construir um arquivo digital e estamos a falar de documentos digitais, temos que pensar em todas estas preocupações. Temos que pensar em preocupações by Design relacionadas com temas regulatórios, se os dados devem estar arquivados num sítio local físico, num servidor físico, num servidor virtual, onde é que deve estar, se deve estar no nosso território, se deve estar partilhado, se deve estar numa cloud, se essa cloud deve ser pública, se é privada ou se é mista e, portanto, temos que ponderar todos estes temas porque depois as questões regulatórias de acesso, de preservação, de guarda, até de esquecimento, hoje em dia temos desafios enormes com o direito ao esquecimento, apagar determinada informação a pedido de um determinado titular nos pode levar a questões muito complexas e muito longe e, portanto, quando olhamos para documentos digitais, olhamos para documentos que são documentos normais mas que têm uma versão digital e que têm que ter exatamente as mesmas características e permitir as mesmas funcionalidades que um documento físico. E, portanto, uma das grandes preocupações quando tratamos de um arquivo que contém esse tipo de informação, temos que considerar todos os aspectos, sendo que, de acordo com estes princípios de segurança por design, security by design, privacy by design, outro tema também que é uma forte preocupação nos formatos digitais e que é um palavrão que seguramente já devem ter ouvido falar que se chama interoperabilidade. A interoperabilidade é a capacidade, enfim, de forma muito simples de dois sistemas que são completamente distintos ligarem um com o outro sem haver acréscimo de custo e de tempo. E, se virem do ponto de vista concorrencial, o que está a acontecer hoje em dia, sobretudo no software, é precisamente uma diretiva que já tem muitos anos em que obriga os sistemas a serem interoperáveis. Se repararem, hoje em dia conseguimos ver, por exemplo, sistemas da Apple a correrem em sistemas Windows e vice-versa. Era uma coisa que não existia aqui há uns anos. Há quem diga, enfim, por graça, que um Mac com um Windows é um Windows que está numa caixa bonita. E, portanto, isso significa que há perceção da União Europeia em disciplinar estes padrões tecnológicos do ponto de vista da informação digital e dos sistemas de comunicação para obrigá-los a serem cada vez mais funcionais, para evitar ilhas, para evitar que haja entropecimentos de concorrência. Muitas das questões que vemos com os grandes fabricantes têm a ver precisamente com isto. Sistemas de ações gigantescas da Comissão Europeia contra a Google, contra a Microsoft e contra outros grandes provais as que todos conhecemos têm precisamente a ver com o facto de ser concorrencial e ser benéfico para todos que estas tecnologias não sejam propriamente abertas porque são proprietárias mas que tenham a capacidade de ser interoperáveis com estes sistemas. Basta pensar, por exemplo, o que aconteceu aqui há uns anos no nosso país com a segurança social. Não sei se toda a gente tem presente este problema que houve grave na segurança social em que em razão de autonomia e da eficácia dos recursos humanos se deu alguma liberdade para cada centro distrital da segurança social adquirir o seu sistema informático e houve alguns centros regionais que foram para um sistema e outros que foram para outros e depois outros que foram para um sistema de fonte aberta ou open source e depois chegou-se um determinado resultado que é uma pessoa que está desempregada no Algarve se tiver que ir viver em Bragança tem que ir lá pessoalmente porque o documento não existe e não comunica com outro sistema Ora, isso é inadmissível e portanto do ponto de vista da administração pública digital uma área onde em termos comparativos nós estamos muito na linha da frente isso não pode acontecer não sei se têm conhecimento existe hoje em dia um processo de transformação digital muito grande a correr na União Europeia que se chama Agenda Europa 2020 a Agenda Digital que todos conhecem dos vários fundos eu costumo dizer que 2020 é já daqui a dois ou três meses e portanto há muito o que fazer e que tem vários planos do ponto de vista tecnológico legal concorrencial digital skills uma área onde o nosso país tem um déficit imenso e existe inclusivamente e está disponível nas fontes da Comissão Europeia uma agenda com um digital score de cada país o país mais avançado na União Europeia é a Dinamarca no mundo o país digitalmente mais avançado é a Coreia do Sul nós enfim estamos mais ou menos a meio da tabela e existem vários índices e um dos índices onde estamos muito atrás é precisamente na Digital Skills como costumo dizer há muitas pessoas que apesar de utilizarem algumas tecnologias ainda são muito analógicas e portanto temos que dar aqui o salto e dar o salto é precisamente formar pessoas formar recursos humanos desenvolver tecnologias desenvolver uma cultura digital que sempre neste respeito dos requisitos que existem no mundo físico também para o digital porque eles não são diferentes porque eles espelham o mundo digital basicamente este era um mais ou menos não vos quero passar muito são as questões que queria partilhar convosco e fico se calhar aqui ao vosso dispor para alguma questão que queiram colocar muito obrigado muito obrigado 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 obrigado